Pode carregar, pode carregar Se eu soubesse eu não tinha saído Gui, quando ele acabou de carregar isso inicial Se eu soubesse que era para me carregar eu não tinha pagado esse valor não Pode se vir aí De todo jeito o cara me entorou no nele Botou ele para trabalhar Meu gás Agora é só levar ela e deixar para ela sair de cima da taba Aí dá para ir arrastando É de cerro puro Aroeira do cerro Faz assim Está batendo seco assim Brauna preta mesmo Esse vídeo galera tem um apoio da Loja do Mecânico Se você quiser comprar máquinas e ferramentas novas Entra no site que está aqui na descrição do vídeo e além do preço ser muito bom tem um cupom de desconto Passarote10 Se for a sua primeira compra Passarote10 Segunda compra Passarote11 E assim sucessivamente E também tem um apoio da MacWeb usados Loja de máquinas e ferramentas usadas Preço muito bom também Eles ficam lá em Ribeirão Pires E outra coisa super legal também Como eu sou nordestino Eu adoro coisas do nordeste Nós temos um apoio da Tapiocaria e Casa do Norte Flor do IP Que fica aqui na Avenida dos Casas Em São Bernardo do Campo O contato Endereço O telefone está tudo aqui na descrição do vídeo Beleza? Vamos botar Torana aí gente E aí rapaziada beleza Bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje gente vamos botar Torana aqui E aí Guigo Qual que é o Instagram? Ó botar a galera para seguir o Guigo aí Guigo underline MC Vai lá que tem música nova hein Tem música nova? Manda aquela lá do Passarote Já decorou? Não aquela eu não decorei nem Pô meu não acredita Manda aquela Vê se você lembra aí então Não improviso vai Não improviso Não improviso Olha aqui rapaz Eu não consigo improvisar assim olhando para a câmera assim Não 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 Tem que se virar Se vira vai Não improvisa Não improvisa Não improvisa Não improvisa não vem de momento assim Mas quando eu vim na cabeça eu canto Eu deixo você gravar rapaz Enquanto isso vocês acompanhem aí o garimpo E não percam o próximo episódio Aí sim moleque Galera hoje a gente a gente já tá com Tem uns garimpinho aqui ó Que a gente pegou do Da última caçada Tem coisa que ainda tem que ir Ir separando Tem até um Olha isso aqui Guigo Eu acho que é de É da Caloi Caloi 10 cara Isso aqui não é não? Esses malucos que descem para a praia de bike Esse aqui não pode jogar na sucata não cara Eu acho que é um achado Olha a mesinha É das antigonas Hã? Ó tem uma marcaçãozinha aqui ó Segura aqui para mim Segura aqui para eu ver aqui ó Isso aqui ó Dia Comp Sei que era marca Vê se tem algum lugar aí que tem a marca Não tem não né Deve ser Caloi né Caloi 10 Não tem não Isso aqui vamos deixar aí Guigo Separado aí Aí tem mais algumas coisinha aqui galera ó Isso aqui eu vou mexer depois né Ó Tem mancar O suporte de enrolamento aí ó Isso aqui eu não sei do que que é Bendix Eu acho que é uma bomba Uma bomba de óleo Uma bomba Deve ser isso mesmo Bom aqui nós já deu um garimpo já Bastante coisa Já foi para a sucata né Guigo Com certeza E agora gente que que a gente vai fazer Torninha ainda tá aqui Cebolinha Tá cobertinho Bonitinho ó Essas outras coisas tá A furadeira tá por aqui ainda Tem a furadeira pré-histórica ali O que que nós vamos ter que fazer Nós vamos tirar esse torninho daqui Vender alguma sucata hoje Tirar esse torninho daqui Porque nós vamos ter que arrastar Essa máquina aqui galera ó Tá cheia de coisa em cima Vamos ter que tirar essa máquina daí Vai dar trabalho Tirar essa máquina daí Porque a bicha é muito bruta Eu acho que eu vou ter que Puxar ela arrastando na pampa Tirar ela Tirar ela de cima dos pallets E ir arrastando assim ó Limpar toda essa frente aqui ó Pra poder tirar ela Que vai vir um caba buscar Vai vir um caba de Minas buscar ela Ela não tem nem onde pegar direito viu gente Eu fiz um vídeo aí Que eu ia tora ela no mês Se os caba não vencem Eu ia jogar na sucata E ia mesmo gente Eu ia tirar só os Os volantes as coisas Porque tá ocupando muito espaço aqui Então O caba lá de Minas comprou E a gente vai desenrolar aqui agora Dar uma limpada Tirar tudo Desobstruir esse espaço aqui E puxar ela Vamos ver como é que nós vamos fazer isso aí Pior que é só o torninho Que é mais pesado né Mas dá pra arrastar ele aqui também E E desenrolar isso aí Vamos arrochar Vamos botar a tora Olha só gente O caba veio de Fortaleza No Ceará Tem uma negociação que é redutor E já tem um tempo né Abel Aqui que você procura um bicho desse aí Eu tentando tora ele Ele tentando tora eu Tá difícil a negociação aqui Vamos ver aí Vamos ver aí Abel Você viu aí Abel a bagaceira de coisa? Tem bastante coisa aí Hã? Você tá entendendo? Tinha essa lixadeira Aí chegou uma hora Eu falei pô Não vai vender E eu não tenho espaço Se eu tivesse um galpãozão Encostava lá e deixava né Entendeu? Mas eu não tenho Eu preciso de espaço Você viu ali o jeito que já tá Quase não tem como A gente não consegue A sorte que ontem eu vendi uma planinha Aquela planinha animadora Você viu? Vendi a planinha Vendi a prensa de 15 toneladas Vendi uma serra policorte que tava aqui ó Vendi toda essa semana Aí o que que eu fiz? Eu falei meu Fiz um vídeo de 3 minutos Abel Dessa bicha aqui Gente se eu não vender através desse vídeo tal Eu vou ter que desmontar ela Tirar um fuso Tirar uma barrinha de ferro Aquela barra ali que é inteiriça Um rolamento ali que vai as lixadeiras Tem uma turbina ali que puxa o pó Que dá pra fazer um sugador né Um coletor de pó O motor Polia Essas alavanquinhas de sobe e desce Né? Os mancalzinhos Então eu falei assim Vou tirar as coisas que dá pra vender por fora Hein Abel? E vou torar no meio O resto Você entendeu? Tá beleza Aqui ó A minha ideia ó Se você imaginar aqui Abel Dependendo da 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 coisa do cabo aqui ó Isso aqui já é uma mesa ó Você fazer um Um arretir Um negócio Tá vendo? Que ele sobe e desce Tem um prisma e tudo Então a minha ideia era essa Era desmontar ela E o resto vender na sucata Vender na sucata cara Tirar uma Uma manivera dessa aqui ó Né? Um volante desse aqui Você vende por fora Aí o cabelo de Minas viu Você acredita? O cabelo de Minas falou Não vou buscar E ele tá vindo buscar aí Ele falou que duas horas da tarde chega aí Abel O homem é doido mesmo Eu falei rapaz Agora que que eu tenho que fazer hoje ó Limpar tudo isso aqui Tirar aquele torninho dali E arrastar ela pra lá Levar ela lá Que peça Que peça Que cara vem buscar né Que tudo bem Não que peça Não precisei Porque eu pensei assim Cara Eu gosto tanto de máquina Gosto tanto de máquina antiga E eu torar uma máquina dessa cara O cara que gosta tanto né Mas infelizmente Eu gosto mesmo de verdade Só que É Era uma coisa que você tinha né Era desmontar Mas graças a Deus Graças a Deus Bom Agora vamos para negociação Vamos Vamos negociar em off É isso que o pessoal Hã? Vamos negociar Não o Abel quer me entourar gente Aqui ó Vamos negociar em off Negociar só ao vivo assim Não pode gastar não Você vai levar os três? Depende do preço né Quem manda é você Não eu vou te estourar no meio Não então Desliga o vídeo Vamos negociar em off Em off nós conseguimos Ó Esse tá Pera aí Vamos mostrar primeiro ó Esse tá bom ó Gira aqui ó Esse tá bom Abel Ele tá Não ele só tá faltando uma graxinha Abel É Tem que levar lá nos indianos Pra fazer a coroa dele Ele tá arrondando muito Ou então casear né Vamos ver isso Tem que levar lá nos indianos Pra casear né Eu acho que é só graxa Abel Ele também tá arrondando muito Esse tá seca Abel O melhorzinho é esse outro mesmo Aí que tá mais Segura aí pra eu ver Qual que é a mina É aqui ó Esse é o melhorzinho que tá Dos três aí Apesar que é porque assim Não dá muita velocidade né Também né Tá sem polia né É É tipo da coisa né É tem três tudo igual galera Vamos ver aqui Vamos ver o que que vai dar Vamos ver o que que vai dar Ó Abel Pô você quer entourar até Vamos fazer o seguinte então Fazer quinhentão nos três, gente. Vamos, me entorou. Mas você carrega aqui. Não, aí também não. Pode carregar o carro. Eu vim aqui para trabalhar no meio. Pode carregar, pode carregar. Se eu soubesse, eu não tinha saído. Gui, quando ele acabar de carregar, você inicial, viu? Se eu soubesse que era para me carregar, eu não tinha pagado esse valor, não. Ah, é, vai. Pode servir aí. De todo jeito, o cara me entorou no meio. Ele botou ele para trabalhar. Não, vou ajudar, eu vou ajudar. Vou ajudar. Vou ajudar, vou ajudar, porque senão... Está pensando no quê? Noito horas do meio, mas o cara tem que trabalhar também, meu irmão. Não, não, não. Olha aí, ó. Quinhentão nos três, você ganha o... Vai fazer umas marcas de dobrar ferro, hein, meu irmão? É, para vergalhão de costura. Fazer estrivo, é, fazer estrivo. A máquina está para fazer estrivo. Já vou encomendar uns estrivos com você. Depois eu vou... Vou te mandar uma foto da máquina como é. Manda um vídeo. Ela funcionando depois. Sim, depois você vai para a gente mandar um vídeo assim. Aí eu posso ir lá e divulgo para você, se você está a brincar para vender. Beleza, pessoal. E eu estou precisando de uns estrivos também, para fazer um prédio ali em cima. Estrivo, você quiser... É estrivo? É estrivo ou é sapato, é migra, coluna, o que você quiser. É o Pix? Isso. É o meu telefone. É. Onze, nove, cinco, quatro, quatro, um, nove, nove, meia, nove. Nove, cinco... Eu estou falando para o pessoal já anotar ali, olha, quem quiser. Quem quiser fazer um Pix para você... Quem quiser mandar um Pix para você, já manda, né? Já manda. Nove, cinco, quatro... Quatro, um... Quatro, um... Nove, nove... Nove, nove... Meia, nove. Aí, ó. É nóis, hein? Aí, ó, pronto. Já me entourou, agora vai embora, né? Aí, ó. Valeu, Abel. Valeu, Passarote. Tamo junto, viu? Tchau, tchau. Bom retorno lá para Fortaleza, Abel. Eu já ia brincando. Tchau. Tchau. E aí, Guiga? Aê, moleque. Vamos roxar aqui, ó. Isso aqui era da bomba d'água, do redutor que o Abel levou. Vai para sucato. Isso aqui dava um pedestalzinho, cara, do esmeril, alguma coisa para colocar em cima, sabia? Botava uma chapinha aqui, ó, e botava um esmeril em cima, travava. Bom, mas não tem como ficar guardando essas coisas, não. Espera aí. Espera aí. Espera um pouquinho. Espera aí, é porque... Vai. Eita, é luta, hein? Foi só por causa dessa tábua aqui, ó. Agora já dá... Agora já dá para pegar na empilhadeira aqui, ó. Já era. Vai lá, mãe. Espera aí, espera aí. Espera, espera. Vai. Ó, joga para lá, para lá. Vai na manha. Ei, ei, espera aí. Baixa um pouco ela. Baixa, baixa. Baixa, baixa tudo. Baixa, 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 baixa. Baixa. Vai. 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 Abaixa, tem que pegar o gás agora. Hã? Tem que pegar o gás. Acabou o gás? Acabou. Ó, agora é só levar ela desse jeito, para ela sair de cima da tábua. Aí dá para ir arrastando. Tá. Vou pegar o gás agora. Meu Deus. E acabou o gás da empilhadeira. Mas é assim mesmo. Aí saía, bichona. Vai. Vai sair. A outra tem a pior, te bom, que é mais pesada. É. Vou deixar por aqui mesmo, porque aí nós só pega aqui e já coloca em cima. Trouxe uma arrastã nela. Ficou livre. Gui, pode ir almoçar, viu? Meio dia. Daqui a pouco vem aí uma hora, hein? Então já tiramos dali, ó. Sério? Vamos ver isso aí. Depois nós conversamos. MC. Bom, galera. Pelo menos já adiantou, né? Falou que vai no dentista agora de tarde. Ó. Coloquei aquela dobradeirinha para lá. Vou dar uma arrumadinha aqui agora. Aqui vou deixar um espacinho para eu montar aquele torninho. Gente, olha só o fuso aí que faz. Você tirar uma máquina. Meu Deus do céu. Olha as outras máquinas aí. Bom. É assim, né? Não tem jeito. Eu vou arrumar aquele cantinho ali para botar o torninho lá. Vamos desenrolando. Esse vídeo, galera, tem um apoio da Loja do Mecânico, tá? Se você quiser comprar máquinas e ferramentas novas, Entra no site que está aqui na descrição do vídeo. E além do preço ser muito bom, tem o cupom de desconto. Passarote 10, tá? Se for a sua primeira compra, Passarote 10. Segunda compra, Passarote 11. E assim sucessivamente. E também tem um apoio da MacWeb Usados, tá? Loja de máquinas e ferramentas usadas. Preço muito bom também. Eles ficam lá em Ribeirão Pires. E outra coisa super legal também, como eu sou nordestino, Adoro coisas do Nordeste, Nós temos um apoio da Tapiocaria e Casa do Norte, Flor do Ipê, que fica aqui na Avenida dos Casas, Em São Bernardo do Campo. O contato, endereço, telefone, Está tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos botar Torana aí, gente. É, rapaziada, já está no esquema aqui, Esperando o caminhão chegar agora. A gente já está carregando aqui, ó. Já deu uma limpada boa aqui, né? Nesse corredor. Acho que eu não vou fechar esse corredor mais, não. Deixar por aqui, arrumar, Deixar um cantinho para dar uma pintadinha nas máquinas, Uma escovada. E a patroa chegou ali, ó. A patroa lá. E aí, patroa? Suave aí? Suave. Aí sim, hein. Tomando um solzinho. Aqui mesmo, quando dá uma hora dessa, ó. O sol é na cara. É um sol para cada um. Quente. Ó, gente. Esse aqui já vendeu. Aquela forja já vendeu. E tem essas outras coisas aí, ó. Policote, esmeril, bitelo. A gente vai arrumando devagarzinho aí. Reciclando algumas coisas. Ó, eu tive que puxar tudo que estava aqui só para tirar a lixadeira. Tem essas cadeiras aqui, ó. Essas cadeiras é um achado, viu, gente? Escadeira das antigas de bar, né? Ferro puro. Tem serra vai e vem. Compressor de 10 pés. Esperar o caminhãozinho chegar aqui para nós estar carregando. O homem chegou aí, galera. Qual, essa? É, eu falei que ela está pesada. Tá? O que você acha aí? De lá de casa eu... Será que é porque estava há muito tempo... Acho que tem que abrir aqui, né? Abrir e jogar uma... Ó, e essa aqui, ó. Essa aqui é para ir para frente e para trás, esticar a lixa. Aí você vê. Aí, ó. Bota a rosa para você ver. Mas essa é onde está o motor, né? É pesado. Mas está pesado. Mas tem várias coisas aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Aqui é a parte da ventoinha, ó. Isso. De... Ventoinha não. O... Coisa de puxar... Não, está zero. Nós testa agora. Puxar o fio ali, nós testa agora. Segura isso aí, ó. Isso aqui eu tirei. Ah, tá. Porque ela fica muita... É. As pontas aí, entendeu? Aí os parafusos estão ali, ó. Os parafusos estão aqui, ó. Tá. Tá? Você veio de onde buscar ela? De Lapaete. Conselheiro Lapaete. Conselheiro Lapaete. Eu sou me desenrolado, viu? Só vou mostrar do Brasão. Não, vocês são da Bagaceira mesmo, cara. Você quer ver o vídeo chamador para mim? Hã? Quer ver? Qual? Deixa eu mostrar para você ver. O... Qual o vídeo? De essa marca. Ah! Olha, nós tiramos ela meio que arrastando ali. Eu amarrei ali na ponta do pé dela e foi... Ela estava lá naquele canto, ó. Olha só o que eu tive que fazer. Só para puxar ela. Aí você desce com a empilhadeira? Não. Eu puxei com a empilhadeira. Ah, tá. Aí tive que tirar esse aí, que estava ali na frente também. É uma luta danada, rapaz. Agora é só carregar a bicha aqui. Pode deixar que eu fecho. Olha o Roma aí, os cabos desenrolados, hein, menino? Conselheiro Lapaete. Vinha de Conselheiro Lapaete. Eita, meninosca. Claudio, será que ela não vai tombar, não, né? Você pega aí e deixa ela... É. Eu estou com medo dela tombar. É, porque o peso está mais aqui, ó. Isso é bonito, viu? Graças a Deus, gente. Aí é muito, não? Coisa aí, para nós ver. É muito, Claudio. Tem que pegar mais para lá. Dá para pegar mais um pouquinho, mas para lá. É amarrar, nós amarramos, foi o caso. É, galera. A lixadeira achou um dono. Graças a Deus. Ainda bem que eu não tourei ela, porque eu não queria fazer isso, não, gente. Sério mesmo. Não queria torar essa bicha no meio. Graças a Deus, achou o dono. Olha o caminhãozinho aí, que da hora. Baixar aqui para nós carregar a bichona. Olha. Olha o cara no garimpo aí. Ô, Jorge, você por uma causa, não tem aí? Sabe aquelas antenas que tem imã? Antena com imã? É, você não tem as aí, não? Ah, aqueles negócios de puxar, de... Não, não tem, não. É uma telescópicazinha com uma imã na ponta. É. Isso aí é para fazer cirurgia, isso aí. Eitas mineiro ligeiro, menino. Faz cirurgia? Quanto que é o arco de porra? Quanto você vai fazer isso para mim? Cinquenta. Isso aqui tem ideia de gruja, só. Vou te dar vinte e conto isso aqui, ó. Não, o cara quer me entornar. Esse martelo, não. Esse aqui é para me reciclar. Eu vou fazer um cabo nele. Vou botar um cabo nele para me reciclar as coisas aqui. Que ele entorre. Você quer levar o martelo? Rapaz, olha. Martelo não, a marretinha, né? Você quer quebrar também? O quê? Não, rapaz. Que isso aí. Isso aí você desenrola. Isso aí você arruma. Você não é macineiro, não? Mas, para ver, como é que você pensa? Não, não, para aí, não. Não, agora ele... Mas como é que você consegue passar a peça com isso aqui maçado? Não consegue. Antes de fazer a coisa... Ah, aí é segredo dos macineiros. Aí é só com os... E aí, como que é? Aí que o bicho... Rapaz, como é que essa madeira foi parar aí mesmo? Agora tu falou um negócio. É, não, mas é mesmo. É de montar ela. Caraca, o homem gosta do garimpo. Olha, gente, tá doidinho aqui. Eita, meu Deus. Já quer furar? Aí vai o dia e a noite. Não vai furar, né? Eita. Como que é seu nome? Irmão. Irmão. Oi, irmão. Oi? Você me enviou por aonde? Qual foi a fonte que você me enviou? Eu achei a ser quatro e meio do sábado passado. No... É Facebook ou YouTube? Foi no Facebook ou foi no Kawai? Kawai. Foi no Kawai? Kawai, Kawai. Kawai. Foi no Kawai, gente. Olha, eu fiz aquele vídeo falando que ia torar a lixadeira no meio. Aí eu vi ela, achei, tiraguei no sábado e consegui. Olha só. Aí na segunda-feira, cedo, ele ligou e conversou, não foi? E deu certo, né? Isso. Olha o alcance que tem, gente. Todas as plataformas aí. Mas eu adoro mais ou menos uns seis. Fico muito feliz, hein, irmão? É irmão? É. É irmão. Irmão é os argentinos, não é? Irmão? É. Irmão é irmão, né? É irmão. Eles não falam irmão, é irmão, né? Irmão é irmão, irmão. Isso. Valeu, meu irmão. Pois é. Vamos estar brilhando aqui, gente, ó. É. Brilhou demais. Quer bater a placa no Kawai? Você viu que eu sou isso, rapaz? Olha, ele fez questão de mostrar aqui o... A placa. A placa. Tem gente que fala, ah, não pode mostrar a placa, não. E não sei o que. E você anda com a placa coberta no meio do mundo? Eu acho... Gente, eu não sei. Eu acho... Eu tenho 18 anos que eu tenho dinheiro. Mas eu acho estranho. O povo fala assim, ah, tem que cobrir a placa. E você está andando em São Paulo? Todo mundo vendo sua placa. E aí? Morão ou não é? Ah, é de cerne, puro. Eita. Aroeira do cerne. Mas faz assim, assim, ó. Está batendo seco? Assim, assim, ó. Eita, menino, da hora. Da hora. É só amarrar o bichão agora, né? É só... Depois põe no Kawai que ele vai ficar conhecido. Eita. Você não faz o Kawai? Faz também, hein? Faz, é. Aí, ó. O Kawai, o TikTok, né? TikTok tudo. A bagaceira toda, menino. E o YouTube. O principal é o YouTube. Aí, ó. Rapaziada, pensa num dia maravilhoso. Um dia gostoso. O caminhão já está carregado. A gente vai aqui agora no... No outro salão. Que ele quer ver mais umas máquinas, né? É. Ô, caba macho. Ó, vamos aí, ó. Vê mais umas máquinas. Vamos, gosta da bagaceira, hein? Hã? Eita, velho duro, menino. Da hora, gente. Veio de longe. É. Quer tomar uma coca? Depois a gente vai lá. Depois a gente vai lá. Ô, Cajuína. Cajuína São Geraldo. Cajuína São Geraldo tem que ligar na... Lá na flor do IP pra trazer. É o preverente que pega com as pessoas. É bom demais, hein? Onde é que é a loja? É aqui embaixo. É aqui embaixo. Vamos lá. Vamos botar a torana agora. Olha só, galera. O jeito que tá aí, ó. Cobriu o torninho ali, ó. Vamos desenrolar agora. Eu vou pegar a pampinha aqui. Ela tá até carregada com sucatinha. E a gente vai descer lá. Porque eles estão lá embaixo. Já saiu no caminhão. Eles estão lá no meu outro salão. Vamos pegar uma furadeirinha. Vou descer porque já tá fechando o lugar aqui. Aqui vamos. Ó o homem lá, ó. Eita, velho. Duro, menino. Ó, vamos carregar essa bichona aqui, ó. Que eles contaram também, ó. Falou. Meu amigo, hermano, valeu, viu? Eu espero te receber mais vezes aqui, tá? Deus quiser, né? Amém. Falou. Tchau, prazer. Prazer em ir. Vocês é desenrolado, cara. Vem é de conselheiro. Lafayette. Um sete sete quilômetros de pão de lá. Foi bom. Tá contente? Tá contente? Olha que maravilha, meu querido. Falou, com a Deus. Obrigado. Valeu, hein? Ó. Vocês falam agora pra eles ir embora. Não, você vai fazer o quê? A placa tem que... A placa eu vou te ensinar, mas você vai fazer assim agora. Brilha aqui, ó. Os dois juntos aí e vai encerrar esse vídeo. É. Encerra o vídeo. Acabou, ó. Acabou. Acabou aqui o vídeo. Fala aí, alguma coisa. Falou, obrigado. Eu tenho muito a agradecer pela sua informação pelo telefone. E você tá ajudando muito a desenvolver a nossa cultura e fazer as coisas acontecerem que não estavam acontecendo, né? A gente descobre uma coisa tão longe, dentro de casa, deitado na cama. Que da hora. Valeu. Que legal, né? Brilhou demais. Falou. Um abraço. Até o fim. Obrigado. Até o fim. Esse vídeo, galera, tem um apoio da Loja do Mecânico, tá? Se você quiser comprar máquinas e ferramentas novas, entra no site que tá aqui na descrição do vídeo. E além do preço ser muito bom, tem um cupom de desconto, PASSAROTE10, tá? Se for a sua primeira compra, PASSAROTE10. Segunda compra, PASSAROTE11 e assim sucessivamente. E também tem um apoio da MacWeb Usados, tá? Loja de máquinas e ferramentas usadas. Preço muito bom também. Eles ficam lá em Ribeirão Pires. E outra coisa super legal também, como eu sou nordestino, adoro coisas do Nordeste, nós temos um apoio da Tapiocaria e Casa do Norte, Flor do Ipê, que fica aqui na Avenida dos Casas, em São Bernardo do Campo. O contato, endereço, telefone, tá tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos botar Torana aí, gente. E aí E aí